Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e vamos para um torneio de luta hoje. Hoje eu virei dançarina, então eu tô pensando em fazer umas comp doida de dançarina aí no torneio para vocês. Eu espero que que dê bom né, que a gente não tome muita porrada. Eu tô usando uma compzinha aqui, não sei se vocês lembram daquele vídeo que eu fiz do harém do Sasuke, onde eu usava ele com umas três mulheres lá que eu tava usando a garra, então eu vou fazer aquele harém ali com ele rapidão para ver como que fica lá no torneio, mas só que agora a gente vai ter o bagulho de tirar buff né, da dançarina, então vai ficar bem legal, bem versátil a comp aí, para a gente poder bater nesses lâmina, que tá arrepiando o rolê da galera, mas antes disso eu quero agradecer demais os mil inscritos, a gente já bateu mil cento e algumas coisas lá de inscrito, obrigado mesmo, vocês são muito foda mano, eu não sei de onde tá saindo tanta gente, eu pensei que nem tinha tanta gente jogando assim Naruto, e eu acho legal porque a galera que tá se inscrevendo é o pessoal que tá ativo aí no Naruto até hoje, então agradeço demais a presença de vocês aí no canal, então eu vou mandar um salve para uma galera que me pediu lá, eu sei que tem muita gente que pede, mas é difícil né, de pegar e mandar salve para todo mundo, mas não percam a esperança mano, continua mandando comentário aí de salve que eu vou ver, uma hora eu vou conseguir mandar para você, então eu vou mandar salve aí para o Xandemonio, para o Van Dilson Costa, para o Rogério Fernandes, o Charles S, o Bin Laden S50, salve aí mano, o Shadow Gamer, o Thales Marcos, o Fabrício Nascimento, valeu aí gente, muito obrigado mesmo, Rafael Freitas, Samuel Sena, o Capuchão apareceu lá também, sempre tá dando uma força lá nos vídeos, nos comentários, então brigadão aí Capuchão, Donielber, salve, o Vini S34, salve mano, obrigado, o Stronda S38, salve, o Alassi Leandro, da Guilde Hokages, do 107 e 108, brigadão aí o Alassi, um salve para a sua guilda aí, para você mano, e o Guilherme Garcia, salve aí velho, obrigado mesmo pela presença aí, pelos comentários, os comentários, vocês não sabem a força que vocês estão dando para mim aqui no canal, eu que não tinha tanta, ah, não tinha tanta esperança que fosse virar alguma coisa o canal, entendeu, e o pessoal tá dando uma força absurda aí, eu tô gostando muito de estar podendo gravar para vocês, então, enquanto vocês estiverem fechado comigo, eu tô fechado com vocês, é, deixa eu ver como que funciona a comp aqui, para mim não esquecer, né, eu não tô com o sitezinho Japonga lá aberto, então eu vou ver aqui, né, vou pegar minha cola aqui no, nos bagulho de ninja, o pessoal fala, né, da minha, do, das minhas formações aqui de comer sua mãe, né, mas é zoeira, mano, o pessoal não deve levar a sério não, é trollagem mesmo, eu não esperava gravar, tá ligado, aí ficou o bagulho ali, agora que a galera já viu, eu nem vou tirar mais, aqui tá certo, eu tô levando o abater Hazengan aqui, né, para poder ajudar na hora dos combos, a proteção das flores, eu acho que isso aqui é bem interessante, porque ele, ele tira status negativo da mulherada, então, se por acaso controlarem minha Sakura, eu tenho como tirar o status negativo dela e se por acaso focarem o Sasuke, a Sakura limpa o dele, entendeu, então é meio que um back to back aí, um protege as costas do outro, aí tem o tigrizão bolado aqui, né, para poder combar, eu botei o bagulho de ficar invocando clone, porque, para proteger a minha frente ali, né, proteger a cabeça do Sasuke, eu queria ir para ele não tomar porrada, ainda mais porque ele vai ir sem escudo, tem o bagulho de tirar buff, o que mais que tem aqui, e é isso, eu acho que já expliquei tudo aqui os talentos, eu vou estar indo lá, eu vou entrar no TS, tem pouca gente no TS hoje, mas eu vou entrar lá para dar uma moral para galera, e eu sei que vocês gostam do pessoal do TS, então eu vou entrar lá para poder falar com eles e quem sabe discutir com eles aí o torneio do povo, lembrando que a gente está no começo do torneio, então a gente vai pegar uns caras bem fortes, então vamos lá para o TS lá, então deixa eu botar o Sasuke por último aqui, para ele dar escudinho para os clones, né, bem importante você sempre botar o seu ninja que invoca escudo, por último na hora de encaixar aqui, porque aí ele vai dar escudo para os clones que os seus ninjas forem invocando, então deixa eu entrar no TS lá, os caras dando grau aí, o meu pai, fala aí rapaziada, eu tô gravando, hein? Chegou aí, chegou o Vitor, chegou o Vitor. Fala Bugão, fala Oddi. Fala isso, salve salve, então vamos começar a gravar agora também. Salve para todo mundo, mano, é nóis. E salve o que? Você vai falar? Pô gente, manda salve, Oddi, fala salve aqui, velho. Oddi, fala salve, mano, você ficou triste com o negócio da sua cidade, velho, fala alguma coisa. A sua cidade é legal. Hoje não. Ele ficou triste que a gente falou que os caras dá grau na cidade dele lá. Da onde que o Oddi é? A cidade dele é muito louca. Já pensei em morar lá também. Da onde você é, Oddi? É Florico. Da Vila da Folha. Da Vila da Folha. Da Vila da Folha. Cara, eu morei nas duas melhores cidades de morar, mano. Curitiba e Rio Preto. Como assim? Você não morou em São Paulo? Bem que era. Curitiba dizem que é muito louco também. Muito louco, cara. Não gosto de Curitiba. As encomendas fica tudo presa lá em Curitiba. Se tiver algum escrito próximo. Não, agora eu tô em Minas, não pode. Passa seu endereço aí pra ver se alguma mina se interessa e tal, pra você dar aquela escantada. Sou do S44, sou o Zeléo do S44. Chega nas minas. Ou, vamos ver lá os campos lá. Eu tô com a lista branca agora. Vamos lá ver os campos. Eu tô com a lista branca. Tô bem errado. Vamos lá em casa assistir os campos lá na guerra. Vamos lá. Eita, olha o Goku, mano. O Haasa é muito louco. Essa teórica dele, parece o Goku lá na nuvenzinha. É, muito style. Nossa, que da hora, feio. Entenda, é uma referência. Muito legal, mano. É, eu vou ali pro meu Gara e nós conversa. Caralho. Olha a baleia, feia. A baleia deu cinco caras no Haasa. É, pra falar alguma coisa com o Lumei, tem que ser. É. Mas o maluco... Ele fica humilhando a gente porque a gente não tem. Calma, o maluco é forte, mas não dá pra contar vantagem, né, mano? É só o Gara que eu tenho que ele não tem? Ô, não fala do Gara não, mano. Eu só notei o Gara porque o jogo quis assim. Entendeu? O jogo preferiu dar uma bosta de um Sasuke Suzano pra ele. Aí fica faltando um pra você ter que comprar. Eu já entendi já essa lógica aí. Mas o... Ô, você ganhou o Sasuke Suzano, mano. Você tá reclamando do quê? É, não tem o Gara, mano. Ele tá reclamando que ele não tem o Gara. É isso que ele reclama. Igual eu reclamo que não tem o Mifune, mano. Ó, tô indo na segunda luta agora. Vamos ver o que a gente vai pegar aqui, ó. O Fantis. Salve, Fantis. S55. O Malucozica já chegou dando aquele beijinho violento lá da Sarina que cega todo mundo. O bagulho é doido, mano. Já chegou. Tá usando. Já chegou cuspindo barro, ué? Olha, também me deixaram cego aqui, ó. Eu acho que ele não tem o bagulho de cuspibarro, não. Ele não tá no modo pedioto, não. Acho que só tá eu aqui. Ah, não. Peguei um cara usando aquela comp chata do Odd de... Naruto Senin com Gaara, dançarina que deixa cego, preta. Ai, desgraça. Eu vou começar aqui e vamos ver o quanto eu vou apanhar hoje. O que que você vai usar hoje? A minha comp tá medíocre. Naruto em primeiro, Punho em segundo, Mu em terceiro e Gaara em quarto. É perigosa, mano. É perigosa, mano. Perigosa. Você não tem nada a se pegar status aí, você vai ser controlado a vida toda. É, é só não pegar o... Ah, o Fantz quer a vitória. Ah, Fantz, a gente começou agora, mano. Você tá na última. Não, os caras da sete horas, da sete um, os caras já estão pedindo a vitória. Vamos fazer o teste do inscrito com o Fantz agora, pra ver se ele merece a vitória. Então, silêncio agora, porque a gente vai fazer o teste do inscrito, que é muito importante pra poder dar vitória pra pessoa. O teste do inscrito. Olha lá, ele falou que é inscrito, então agora é a hora da pergunta chave do inscrito. Qual foi o último vídeo? Putz, nem eu, não sei, cara. O último vídeo foi o do... Foi o do Torneio de Tobi? Foi. Ah, é o que você postou agora no Facebook, não é? É o que eu postei agora, se ele é inscrito, ele recebeu o vídeo lá, vai passar pelo teste. Mas se ele não for, já tá com o meu choque do trovão do Sasuke aqui já. Olha lá, ele falou que eu me lembro. BTS, nossa, o cara passou muito longe isso aí. Passou longe demais, porque o penúltimo vídeo ainda foi o do... Mata, 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 mata. 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 Aquele dedinho, né, do César lá na arena, que coloca o dedinho pra baixo, tá ligado? É, dedinho pra baixo. Pô, eu sou muito burra, vim fazer o torneio com a invocação errada. Caramba. Peguei no pulo. Não é inscrito. O cara, sabe quando você arrisca na Batalha dos Sábios, porque é meio óbvio, tá ligado? Pessoal gravando, não sabe? É, deve ser a Batalha dos Sábios. Não, mas tá assim, choro. Esse cara já tá pedindo, já tá pedindo comp, meu Deus no céu. Mas o Lumei é maldoso, cara. Não, mas ele falou que é o último time dele, mas se ele fosse inscrito eu dava, mano. Mas ele não é inscrito e ele mentiu pro youtuber. Fui ludibriado aqui, quase que eu caí na dele. Lumei. Oi. Guarda aí uma luta pra você lutar comigo, pra você me dar vitória. Nossa, é bem improvável, mano. Pô, não, sai daqui, você nem faz. Ó o salve pro Kruger, S31. Aí cê vai lá e a desgrava do Kakashi na ataque lá e me ganha o rinoceronte. Ó, o Kruger tá com aquela comp lá que o... Eita porra, fudeu. Que o satanás inventou, mano. É, o Mulo vai falar que eu devo ter fudido mesmo. O cara vai bater infinito de frente pro Laminas... De frente pro punho, punho sem escudo na porra toda. Já vamos bater aqui duas vezes com o Naruto pra ver se mata o Laminas. E aí, bota, 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 bota. Dá, eu tiro 6k só. Vai tirar mais 6k. Pô, sabe aquele momento que você não sabe quem focar, mano? Porque eu tenho uma Sakura pra focar, eu tenho uma garra pra focar. Tem um Kabuto ali que cura pra caramba também. Ah, nossa, aqui a comp doente. É aquela comp do satanás. Doentão. Ah, aqui fica curando o infinito? É. Sim, aquela comp de doente. Nossa, é muito forte essa comp, mano. Aí você fica sem saber quem focar, porque todos curam. Todos vão, um vai salvar as costas do outro lá, ó. Já tá full life de novo. Caralho. Já tá tudo full life de novo. Já, já, já vamos pro décimo turno aqui já no bagulho. Com certeza. Bom que vai dar tempo da gente ir mandando salve aqui. Não, é o que eu ia falar. É bom que dá... Passa pro vídeo. É, dá tempo pro vídeo. Verdade, mano. Pois é. Pior que agora o Kimimara vai atacar. Não, o que pode é que ela tá atacando veneno, então é perigoso demais, mano. Tem que matar essa, pelo menos a garra. Se não você faz o torneio com 5 minutos... Não tem graça. É, só nós que sofrem aqui que vai pegando as plus, né? Com tudo forte. Eita, eu vou ter que trocar a porra toda aqui. Pô, eu ponho sem pegar e... Não, não deu ruim, mas é porque o cara não tem... Tem menos de cacar de força. Se ele tivesse um cacar de força, o punha tinha morrido no turno ruim. Nossa, eu fui juvenil agora. Sabe o que eu devia ter feito? Eu devia ter esperado todo mundo curar. Pra depois dar a esotérica da minha mulher doida ali. Não, nossa, tá bom. Eu fui juvenil agora. Mas acho que vai dar bom ainda, acho que eu consegui matar um deles. Ai, que saco. Eu troquei a invocação pra fazer comp com Sakura. Voltei o Gai. Não troquei a invocação. Isso, engenho. Tu, você não é loira. Vou fazer umas coisas dessas. Pois é, eu esqueci. Vai dar certo. Vamos ver... Se vier Itachi, fodeu. Não, mas... Veio, Sasuke... Ah, eu li esse caminho. Sasuke, Susana e Itachi de frente. Eu vou apanhar que nem um condenado. Ah, eu li esse caminho. A gente boa, mano. Manda a salve aí pra ele. Salve, li esse caminho. É nóis, Feito. Nossa, eu vou tentar matar esse Kimimaro agora, hein. Agora é a hora do Kimimaro rodar. Ai, o cara deu o Izanagi no Kimimaro. Nossa. Não, o Kimimaro já não morre nem agora. Eu com a invocação errada aqui, querendo terminar logo o negócio. Se o cara não... E pior que eu não posso tacar o ataque de areia do Pidiota aqui. Senão eu arranco todos os debuffs do povo. Então eu tenho que ficar pianinho com o ataque de areia. Ah, deu pra ganhar de boa ainda. Mas é uma comp bem forte, né? Esse negócio de ficar corando infinito aqui. Nossa senhora. Eu vou apoiar demais. Para que tu. Oh, oh. Ok. Olha o Blackfire, mano. Ah, o Blackfire a gente tem que dar vitória, Feito. Tem da Guilda, fortalei seus irmãos. Tem da Guilda, fortalei seus irmãos. Tem da Guilda, fortalei seus irmãos. Já manda um Kaká Yaimen pra ver o que ele vai. Kaká Yaimen. Eu vou tirar os buff dele, pra ver se ele vai pedir vitória. Vai dar um sustinho aí nele. Só pra dar um susto nele. Porque aí a gente faz o teste do inscrito. Vai ser o dia dos testes de inscrito. Olha, se você me pegar, você já sabe. Você vai ter que dar vitória de acerte qual que é o vídeo. Caralho, Blackfire tá... Tá puta, hein? Tá on fire no bagulho. Ele já chegou selando meu saskri aqui no finalzinho. Você acha que ele quer brincar? Ele quer sangue. Ele quer sangue, Glória. É, ele quer sangue. Ele quer sangue. Ele quer sangue. Ele quer me matar de qualquer jeito, mano. Ele quer ban no líder. Ban... Eu vou... Ban o meio, um três. Eu vou botar ele no milho. Ele vai ver. Nossa, eu só apoiei pra caralho, mano. Esse escadinho só, Vili. Eu apoiei que ele é um desgraçado. Lumei, na hora que você for logar, você me avisa. O Lili tá na sua frente no top, ou Mugo? Eu não lembro. Você tá indo a ser um segundo? Não, o Mugo tá na frente dele. É que o Mugo tá de pedra, trolando o hardware. Tá de pedra, sem ninguém pra limpar o bicho, mano. Eu falei pra você. Por que você tá de pedra, meu Deus? O bagulho feio. Ah, sei lá. Eu achei legal usar essa sim. E vou continuar assim, foda-se. Lumei, na hora que você for logar, me avisa. Eu loguei pra fazer esse DC aqui. Ah, já tá acabando. Já sei. Vou roubar a comp do... Do Odd. Blackfire... Não quis Vitória. Olha que furtivão. Ele quis o sangue. Ele quis a Glória. Quis animei só Chrome. É. Essa mesmo. Essa daí é muito louca, mano. Nossa, que... Mugo vai furtivão. Você vai fazer ela aí? Você tem como fazer ela? Tem, eu coloquei ela aqui como reserva. Nossa, ela é muito boa, mano. Eu lembro da vez que eu tava de garra das águas na guerra e o Lumei foi... Colocou eu no campo dele e ele tava com essa comp de pedra com kisame e essas porra toda. Eu sou meio. Num campo de garras. É, então. Eu de pedra dando o campo pras águas. Vai entender. Aquele dia foi louco. O pior foi a gente ganhar. A gente vai comentando nos vídeos. Obrigadão aí Soumeiu pela força. É nóis, mano. Para de matar nós no selamento. Será que ele vai querer vitória? Será que ele vai querer teste do inscrito? Mas o Soumeiu é inscrito, né, mano? Eu tô ligado que ele é inscrito. Então acho que vou dar vitória pro Soumeiu, hein? Ô, louco. Você não deu pro cara da guilda e vai pra guilda dos outros? É porque Soumeiu é inscrito, mano. Blackfire ele não é, não. Porra, Lumei. Que vacilo. Nossa, mano. Tira do negro da guilda e dá pro negro da outra, não? É, eu dei pro Soumeiu, mano. Não, ganha dele, velho. Deixa eu ressuscitar o povo aqui com as minhas poções boladas. Deixa eu ver o que que eu monto aqui agora. Vamos lá. Compi by odd agora, hein? Vai dar bom agora. Esse aqui vai sair roubando chacra até não poder mais. Sempre dá, né, pai? Sempre dá, né, pai? E quem que é Nedvedev? Vai ter 7k de força, acho que vai dar bom. Seria legal se eu montasse uma outra comp, porque eu queria montar a comp com o Minato. Tá de que? Eu tô de dançarina. Ah, dá pra ver os assuntos. Reescreveu ele? Aham. Não, eu tô com ele aqui escrito. Eu queria montar alguma coisa com ele, mano. Ok? Alguém tá buscando aí? Não. Eu tô em luta. E aqui na fé? Eu tô com o strike de 4 vitórias e com certeza eu vou pegar alguém bem ferrado. Pior que eu não posso ressuscitar mais ninguém, né? Se der ruim aqui. E eu acho que eu usei só comp na ordem errada, hein? É, eu acho que eu vou deixar pra testar a comp depois, mano. Eu não testei a outra comp. Se eu usar com a Sakura em ótimo, eu vou usar dela em terceiro. Aí inverteu o comp. Mas tá bom. Aí catam ali seis caminhos aqui. Putaça por ter ganhado o Mugo. On Fire na streak de vitórias. Ai, esse show, juro. Meu Deus. Olha o Tikumikun. Lembra do Tikumikun que eu mandei salve no negócio que vocês deram risada ainda? Pelo nick do maluco. Claro, vocês não queriam nem falar esse nick. Nossa, o Tikumikun é muito legal, mano. Salve pra ele, hein? Ih, o cara aqui em torno. Vamos trocar a ordem da parada aqui. Ah, o Someio falou que não precisava. Devia ter descido o sarrafo em você então, Someio. Falei. Devia ter descido. Deixa eu mandar pra ele aqui. Ter... Ter descido o sarrafo. Bem feito. Ai, caralho. Ah lá, o cara desistiu. Ah, mano. Acabou o torneio mais cedo. Devia ter dado o sarrafo no Someio então. Ixi, mano. 77k de força. Agora vai doer. Ah, então é isso, mano. Acabou o torneio. O torneio acabou rapidão hoje. Rapidão nada. 20 minutos já, mano, de torneio. Cê é louco. Graças ao mano lá da garra que curava pra porra. Olá, quem quer que seja. Olá, quem quer que seja. Olha o DL, mano. É o viadinho do DL. Oi, o Dolly Olly. Então é isso pro vídeo, mano. Olha, o DL chegou e o vídeo já tá acabando. O Dolly Olly agora vai narrar o torneio dele pra gente. Deve ser de veras interessante. Então, vamos se despedir do povo aí então. Brigadão aí pra quem assistiu. Gê, dá tchau, Gê. Dá tchau, Zé Léo. Tchau, Vi. Valeu pra quem assistiu. Dá like, curte. E realmente assiste porque um dia você pode pegar o Lumei aí e ele vai fazer a perguntinha pra você. Pode ganhar uma conta no free, nas costas do Lumei. A perguntinha da vitória. Todo mundo errou ainda. Exato. Até agora ninguém passou pelo teste do inscrito. Tá feio o negócio. Mas... Só eu, né? Só você. Mas você me paga com lingote, né? Mas você me paga com lingote, você obriga a assistir. Me obriga a assistir. É tudo obrigado a assistir. Ai, meu Deus. Nossa senha. Então, gente, brigadão por ter assistido aí. Se inscreve no canal se vocês não forem inscritos ainda. E deixa um like aí se você gostou, mano. E quem sabe um dia eu pego vocês no torneio aí. E a gente faça o teste do inscrito. E vocês ganham uma vitória aí. Bem fácil aí nas minhas costas, beleza? Então... Até o próximo vídeo. Brigadão. E... Até mais, mano. Tchau. Tchau.